Parece que a lista dos próximos jogos da Playstation Plus acabou vazando novamente, e o line-up parece robusto, incluindo até Mass Effect Legendary Edition. No Twitter, o perfil Dead Labs, que vem acertando os games consistentemente ao longo dos meses, vem publicando e mostrando quais devem ser os próximos 3 games resgatáveis pelos usuários da PSN Plus em dezembro deste ano. O maior game da lista é Mass Effect Legendary Edition, lançado em 2021, que conta com a trilogia original e completa da aventura espacial desenvolvida pela BioWare e publicada pela EA. Ainda que seja a versão para Playstation 4, os jogadores já podem jogar tranquilamente no PS5 via retrocompatibilidade. Segundo o título da lista, o RPG de ação Biomutant, também lançado originalmente no ano passado e disponível atualmente para PS5 e PS4, produzido pelo pessoal da Experiment 101 e publicado pela THQ Nordic. O título põe jogadores no comando de um roedor lutador de Kung Fu em um mundo pós-apocalíptico. Por fim, o terceiro e último game da lista é Divinity Knot, um jogo de luta de plataforma em terceira pessoa que ruine um elenco literalmente divino, com uma porção de divindades e semi-deuses. O título tem um lançamento marcado somente para o dia 6 de dezembro deste ano e terá versões para PS4 e PS5. Não houve confirmação ou qualquer pronunciamento oficial da Sony em relação aos jogos da PSN Plus deste mês. Mas levando em conta o histórico de acertos do pessoal da Dead Labs, é bem provável que a lista vazada seja novamente correta. E por hoje é isso, ficamos por aqui. A todos muito boa noite, grande abraço e até.